Estamos aqui com o perito Fabrício Pelissão. Fabrício, eu queria que você explicasse como que se deu esse trabalho de perícia num caso tão complexo como esse. Bom, realmente, um dos casos mais complexos que a gente já trabalhou envolviu o trabalho direto de mais de 25 perícias, realizando mais de 20 perícias em diversos departamentos. Então, a perícia, teve a perícia do local que busca estabelecer a cronologia dos fatos, coletar materiais presentes lá que necessitam de uma análise posterior, tanto quanto a perícia feita pelo Departamento Médico Legal, nos corpos, e todas as perícias laboratoriais que foram realizadas, que foram muitas. Então, houve essa análise dos corpos, a identificação através de técnicas de genética, psicologia molecular, de qual corpo era de qual criança, a pesquisa para ver se essas crianças tinham sido dopadas ou envenenadas, a exposição, qual foi o grau de exposição delas ao incêndio através da pesquisa de substâncias como cabox, hemoglobina e estiania, que são substâncias presentes na fumaça, que foi determinado que havia presença. Então, elas estavam respirando no incêndio, mas essas substâncias não foram valentes de produzir a morte delas. Ou seja, indica que pelo menos as crianças podem ter sido queimadas vivas. A causa da morte delas, elas saíram como carbonização. O fogo é o calor local. Elas estavam vivas porque elas produziram essas substâncias e, porque foi encontrada virgem na traguinha ali. O período do pimento que foi colocado, as crianças estavam desacordadas. Teriam sido colocadas desacordadas ali. Houve alguma substância do Pantz que conseguiu levantificar isso? Não, eu não tive a substância do Pantz. A guardição me relatou que quando o atendeu, fechou o pé dele. Como você avalia de forma geral o trabalho da polícia nesse caso, o trabalho da perícia nesse caso? Olha, eu classifico particularmente como até um desquechou de águas, porque o número de feridos envolvidos, de diferentes departamentos importantes, e o grau de afinidade que foi gerado durante todos esses trabalhos, apoiado no outro, produzindo o resultado que produziu. No tempo que produziu, sobretudo num compartimento, numa das cenas mais difíceis para a traça do juízo, que é o incêndio, que é a destruição de provas, o estérgio foi notado um emblemático, e ele no grau de sucesso que foi permitido.